Naquela noite, bichos caseiros, bode e menina do bigode ficaram sentados à janela até às tantas, contando estrelas, contos e cometas. A lua vai de deitar na cama do meu amado, ai dá-lhe um beijinho por mim, se ele estiver acordado. Ai dá-lhe um beijinho por mim, se ele estiver acordado.